Cédulo, mano, quando eu li a matéria dos caras processando, mas a do Max Payne eu achei muito engraçado, velho. Mano, a empresa lá de boa, tá ligado? Imagina o cara da empresa, de repente, acorda e tá lá. Nós vamos processar você porque sua marca de roupa parece Max Payne. E é o nosso videojogo eletrônico absolutamente nada a ver com roupa. Fora que eles estão processando o It Takes Two. Se eles ganharem o It Takes Two, vai ter que mudar de nome.